Hoje eu vou te ensinar a retirar apenas uma mudinha de palmeira areca bambu. É uma palmeira comum, tem em todo o Brasil. Quando eu comprei era apenas uma mudinha, na verdade veio três mudinhas. E essas mudinhas que a gente compra nos gardens pequenininhas, elas são feitas por semente. Então como vocês podem ver aqui, é uma tolceira bem grande. Então tinham três mudinhas e ela começou a se multiplicar, a palmeira de crescimento rápido. Ela cresce bem rápido, principalmente se você morar em uma região de calor. Tá bom? Bom, seguinte gente. Se você deseja tirar uma muda dessa plantinha, não é simplesmente chegar perto do caule e retirar uma mudinha. Se você fizer isso, você não vai ter sucesso. A chance da palmeira morrer vai ser muito grande. Tá bom? Bom, para esse procedimento você vai precisar de uma tesoura, de um recipiente. Pode ser um copo, pode ser uma garrafa plástica, uma garrafa pet. Aqui, por exemplo, eu utilizo caixinha de uva. Essa aqui, ó. Eu uso uma caixinha de uva, dessas que a gente compra no supermercado, né? Vem com uva dentro, aí eu utilizo o recipiente. Na verdade, eu faço apenas um corte aqui, ó. Faço um corte aqui ao meio, né? E depois que eu corto ao meio, eu tiro essa tampa aqui. E depois ele vai ficar assim, ó. Aqui já tem um pronto. Ó, então eu cortei a caixinha ao meio e fiz aqui um raio. Aqui, ó. Tá vendo, ó? Cortei mais ou menos no formato de... No formato bem raiado. Né? Pra quê? Pra poder encaixar aqui, ó. Tá vendo, ó? Mas antes de você colocar aqui o substrato pra induzir raízes, porque que é o seguinte. Aqui eu tenho que induzir raízes, né? A planta, se você apenas retirar aqui, cortar, né? A planta vai morrer. Essa planta vai morrer. Por quê? Porque ela não tem raízes. Então, você vai induzir a formação de raízes aqui embaixo. Tá bem? Então, a primeira coisa que você faz é... Você olha se essa muda que você vai tirar tem raízes embaixo. Bom, geralmente tem. A gente aqui tá com... Tem bastante formiga aqui embaixo. Ó. Você cava aqui, ó. Tá vendo? E você vai cortar as raízes que tem aqui embaixo. Porque quando você corta essas raízes aqui, A planta começa a emitir novas raízes. Tá certo? Então, você corta. Aqui, no caso, eu não tô vendo nenhuma específica, né? Você corta. Talvez uma aqui, ó. Ó. Deixa eu ver se dá pra vocês verem. Aqui, ó. Aí você corta, ó. Com a tesoura. Ou com a faca. O que você tiver. Ó. Corta. Ó. Aqui tem outra. Você corta. Tá? E todas as raízes que tiverem aqui embaixo, você corta. Porque essa ponta aqui, ela tá ligada com essa palmeira aqui, ó. Uma palmeira maior, que tá aqui atrás, ó. Essa aqui, ó. Tá vendo? Essa é a planta mãe, que originou essa aqui. Tá? Feito isso. Feito isso. Aí você vai colocar a caixinha. Pode ser um, também, um saco plástico furado embaixo. Né? Então, você encaixa aqui, ó. Assim. E enche de substrato. Eu, geralmente, utilizo um substrato que é bagana com areia. Vocês já conhecem. É o substrato que eu mais utilizo. Porque ele tem as características ideais para que as plantas cresçam. Né? Ó. Então, tô colocando aqui só o substrato. Ó. Só isso. Então, aqui, eu tô fazendo como se fosse uma falsa alporquia, né? Aquele procedimento de retirar galhos de árvores, né? Só que aqui eu não corto nada. Eu corto só as raízes embaixo, para induzir a formação de novas raízes aqui no caule. Pronto. Só isso. Ó. É simples. Então, aqui, você vai deixar úmido. Esse substrato aqui, você deixa úmido. E em aproximadamente 45 dias, entre 45 dias e 60 dias, aparecerão novas raízes aqui embaixo, aqui na base. Tá certo? Geralmente, aparece poucas raízes. Umas três ou quatro. Umas raízes grossas. Tá bom? E quando essas raízes aparecerem, é o momento de você retirar. Aí, você corta aqui, ó. Corta aqui do lado, com cuidado, com a faca ou com a tesoura. E daí, você pode plantar essa mudinha e colocar na sombra. Tá bem? Essa outra aqui, ó. Eu fiz há 45 dias atrás, que eu vou retirar agora, para mostrar para vocês. Deixa eu só posicionar aqui, para vocês verem. Ó. Aqui era uma mudinha, gente, que estava aqui. E eu fui tirar a casquinha seca, né? A palhinha seca, que secou. E eu acabei puxando com força, porque ela estava presa. E a mudinha nova, que estava aqui, quebrou. Tá certo? Só isso. Mas a mudinha que eu vou tirar é essa aqui, ó. Essa mudinha aqui, que eu vou tirar. Tá bom? Eu, há 5 dias atrás, eu cavei um pouquinho aqui embaixo. E eu percebi que já tinha raízes, né? Então, por isso que eu vou tirar. Mas, geralmente, esse tempo é 45 a 60 dias. Se você mora em uma região que faz frio, ou está em época de frio, pode demorar mais. Mas, como aqui na minha região é um lugar quente, Então, 45 dias foi o suficiente para brotar novas raízes. Tá bom? Bom, como eu percebi, gente, essa mudinha aqui, que é uma mudinha até calibrosa, né? Ela está colada com essa planta aqui, ó. E eu percebi que vai ser difícil tirar com a tesoura. Então, eu trouxe uma faca. Uma faca dessas de cortar carne, que eu vou utilizar para separar, tá certo? Deixa eu colocar aqui a câmera um pouquinho mais afastado. Pronto. E agora eu vou cortar aqui, ó. Quando você for fazer isso, você tem que ter cuidado para você não cortar a muda. Essa muda aqui, tá bom? Ó, então eu vou cortar. Essa é a primeira vez que eu estou tirando muda de palmeira, areca e bambu. Então, na verdade, é um teste que eu estou fazendo, porque eu nunca fiz, né? Geralmente na internet eu vejo as pessoas tirando a torceira toda, que também funciona, né? Mas dá trabalho você tirar toda a torceira para fazer várias mudas, né? Aqui eu vou cortar um pouquinho, porque está atrapalhando a lâmina da faca. Pessoal, apareceu aqui uma formiguinha. Eu acho que aquela formiga corta pé. Aqui ela tem uma ferroada que dói bastante. Mas vamos fazer assim mesmo. Um pouco duro aqui. Porque a palmeira areca e a bambula tem perfilhos muito colados, né? Mas está um pouco duro aqui. Aqui é um pouco de jeito também. Aqui você tem que utilizar uma faca afiada, tá bom? Aqui é só mais um pouquinho de... É mais jeito do que força. Ó, estou fazendo com todo cuidado para não cortar, não ferir a planta que eu quero tirar. Gente, se você não... Por acaso, se você não tiver habilidade com faca, se você nunca utilizou uma faca, peça para alguém que já tem costume de utilizar, tá bom? Para não ter perigo de acontecer acidente. Eu, como sempre que estou mexendo, então, eu me sinto seguro para fazer isso, né? Mas eu sei que tem pessoas que não têm tanta habilidade com faca. E é bom que uma pessoa que seja acostumada a usar faca, faça esse procedimento. Na verdade, estou só separando, cortando. Mas ela é um pouco dura mesmo. Ó, tá. Bom, deixa eu tirar um pouquinho desse substrato. Porque a raiz está bem embaixo. Eu vi que ela está bem embaixo. Tá bom? Essas raízes são raízes mais grossas, como eu falei para vocês. E ela nasceu lá embaixo. Ó. Ó, gente, tem uma raiz bem aqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês. Ó, está vendo? Essa raiz aqui não tinha. Quando eu fiz esse procedimento de colocar essa caixinha aqui de plástico, eu não tinha essa raiz aqui, ó. Então, aqui é uma raiz. Aqui, gente, o que está atrapalhando é a formiga. Essa formiga, ela ferrou, ó. É uma coisa que incomoda. Ó, aqui tem outra raiz aqui do lado, ó. Eu até firi sem querer, ó. Com a ponta da unha. Está vendo essa parte aqui branca? Eu arranhei sem querer. Ó. Então, ela já tem raízes e são 45 dias, né? Então, deixa eu tirar essa caixinha logo. Então, estou aqui cavando com cuidado para não danificar as raízes, gente. Porque todo sucesso de transplante de palmeira ou de muda de palmeira depende das raízes. Do que palmeira, como eu já falei em outros vídeos, tem uma raiz muito delicada. Então, se você mexer e danificar as raízes, ela vai ficar sem se alimentar durante um bom tempo. E a tendência é ela morrer, ela secar. Pessoal, estou recebendo aqui um ataque maciço de formiga. E o braço está coçando aqui bastante, mas vai dar certo. Agora eu vou tirar essa caixinha. Porque o que eu não quero é quebrar as raízes de jeito nenhum. Porque se eu danificar as raízes, isso aí não serviu para nada, serviu para o procedimento. Então, eu vou tirar essa caixinha. Nossa, a raiz cresceu dentro. Por debaixo da caixa. Deixa eu cortar aqui. Pronto. Não, ainda não. Pronto. Tirei. Tirei. Quase lá. Pronto. Essas raízes eu tive que quebrar. Mas ela tem raízes novas. Essa aqui. Foi a raiz que nasceu. Está vendo? Uma raiz bem bonita. Essa aqui. Bem bonita. E essa outra aqui também. Foi a raiz que está nova também. Que foi induzida. Olha só. Então. Olha só. Aqui a palmeira. Então, agora eu vou plantar ela rapidinho. Aqui ficou uma cicatriz. Deixa eu deixar ela dentro d'água um pouquinho. Olha só. Bom. De volta novamente, gente. Está aqui a plantinha. Ela estava na água. Eu deixei por uma hora. Aqui para hidratar. Como vocês estão vendo. Não é? Bom. A raiz estava tão delicada, gente. Que a ponta da raiz quebrou um pouquinho. Está vendo? Aqui a pontinha quebrou um pouquinho. E a outra também quebrou um pouquinho. Aqui. Mas mesmo assim, eu acredito que vai dar tudo certo. Porque são raízes novas. Porque somente a ponta está danificada, né? Que a gente chama de coifa. Mas toda a estrutura da raiz está intacta. Está vendo? Todo o comprimento da raiz. Aqui tem vários pontos saudáveis. Que vai fazer com que essa palmeira sobreviva. Está bom? Aqui embaixo, né? Geralmente fica realmente assim um pouco feio mesmo, né? Porque foi onde eu separei. Né? Mas aqui tem muita região de enraizamento. Que depois ela vai enraizar também. Está certo? Essas raízes que eu quebrei, ó. Aqui embaixo, ó. Não tem nenhum problema, ó. Porque são as raízes velhas. Tá bom? Quem vai sustentar essa planta são essas raízes novas. Por isso que é importante ter essas raízes novas. Tá bom? E aqui embaixo, gente. Se vocês prestarem atenção, ó. Como eu cortei com a faca. Aí quebrou aqui algumas raízes, ó. Não está cortado bem certinho, bem retinho. Não tem problema, gente. Com palmeira não tem problema. Está certo? Na verdade, palmeira, você nunca deve mexer nas raízes. Até mesmo quando você tira do torrão, você deve plantar com tudo. Do jeito que está. Não importa se tem muita raiz. Pode deixar do mesmo jeito que aquelas raízes vão apodrecer sozinha dentro do vaso. Tá bom? Geralmente não tem fungo. A não ser que seu substrato esteja muito molhado. O aparecimento do fungo, gente, geralmente é por causa do substrato ruim. É o substrato mal oxigenado. É isso que faz aparecer fungo. Tá bom? As palmeiras, naturalmente, elas apodrecem as suas raízes velhas. E novas raízes são emitidas. Tá bom? Deixa eu botar aqui mais um pouquinho na água. Porque o problema é que a raiz, ela desidrata muito rápido. Então, toda vida que você tirar uma palmeira e ela ficar com as raízes nuas, ou seja, sem substrato nenhum, você deve colocar na água. Tá bom? Esse contato aqui, ó, com o vento, faz com que a raiz resseque. E se ela resseca, ela morre. Então, é como se ela não tivesse raiz nenhuma. Entendeu? Por isso que sempre ela deve ficar na água quando ela não tiver substrato. Isso ajuda a hidratar. Bom, pra plantar aqui é muito simples, né? Já preparei aqui o substrato. Providenciei um vasinho maior. Eu vou até deixar mais próximo pra vocês verem, ó. Aqui ele. E agora eu vou colocar a plantinha aqui, ó. Tá bom? Deixa eu procurar aqui a melhor posição. Deixa eu estar um pouco mais alto. Vou calvar aqui um pouquinho. Esse meu substrato, ele é bem poroso, sempre poroso. Aqui a planta não vai ficar tão no centro, porque eu tô tentando proteger essas duas raízes aqui, ó. Que é o que vai fazer com que a planta sobreviva. Tá bom? Depois, quando eu colocar no vaso maior, aí eu posso centralizar melhor a planta. Tá bom? Então ela vai ficar aqui. E agora eu vou só preencher o substrato. Tá bom? Esse meu substrato aqui tem mais areia do que bagana. A areia é excelente pro enraizamento. Tá bom? Tem pessoas que me perguntam assim, Roberto, e agora? Eu posso adubar? Gente, você só aduba palmeira duas vezes por ano. E se por acaso você transplantar sua palmeira, você passa quatro a cinco meses sem adubar nada, gente. Não precisa. Tá bom? A adubo tem que ser bem pouquinho e no tempo certo. Ela ainda vai enraizar. Eu não sei quanto tempo vai levar pra ela enraizar, pra ela crescer. Ah, Roberto, e como é que você vai saber que ela vai enraizar? Bom, quando ela começar a crescer novamente. Então aqui, esse meu substrato tem mais areia. Agora o seguinte. Como essa planta é um pouquinho pesada, eu tô percebendo que as folhas estão puxando mais pra um lado do que pro outro. Então, eu vou retirar apenas uma folha. Isso também é outra dica que eu quero dar pra vocês. Eu acho que vocês sabem que quando você mexe nas raízes de uma planta, geralmente você retira algumas folhas. Porque é através das folhas que a planta também perde água. Só que nas palmeiras não precisa. Tá bom? Não precisa você retirar a folha. Porque na verdade a palmeira, ela recicla os nutrientes das folhas velhas. Então, por isso que é importante você deixar a palmeira com folha. Não é pra você sair depenando a sua palmeira. Senão ela vai morrer mais rápido. Tá bom? Deixa eu pegar aqui um alicate. E eu vou cortar apenas essa folhinha aqui, gente. Essa aqui. Pronto. Só isso. Tá? Já já eu mostro pra vocês a palmeira toda. Essa folhinha tava pesando. A folhinha tá normal. Eu tirei apenas porque eu tô percebendo que a palmeira tá caindo pra um lado por causa do peso. Né? Deixa eu botar mais um pouquinho de areia. Aqui pra deixar firme. Porque senão a planta pode balançar. Ó. Então aqui eu vou ter que apertar um pouquinho. Pra ela fixar no vaso. Tá bom? Aqui não tem problema. Como ela não tem nenhuma raiz muito fina, não tem problema. Não vou danificar nada. Assim ela vai ficar bem preenchida no vaso. Essa palmeira, gente. É uma palmeira rústica, né? Essa palmeira aqui é o trator das palmeiras. É rústica. Mesmo. Ela aguenta tudo. Às vezes cresce até com o solo um pouco alagado também. Suporta. Mas se fica sempre alagado, aí ela apodrece, né? Pronto. Então ela tá bem plantadinha, ó. Pronto, gente. Só o palmito de fora. Aquela região ela vai enraizar também. Agora eu vou molhar. Vou molhar um pouquinho. Quando você transplanta, você pode molhar bem. Tá certo? Eu gosto de molhar com essa garrafinha pet, gente. Eu acho que é legal. Você faz um furinho na tampa. E você não molha. Você não dá aquela enxurrada toda de água, sabe? Porque não precisa. Você molha devagarinho. E aí a água vai caindo. Ó. Como o solo, como o substrato é bom, gente. Eu molho, ó. Ele desce, ó. Eu molho, ó. Ó. Molhei. A água desceu. Molhei. Tá vendo, ó? A água não demora pra descer. Então, isso significa que esse substrato é poroso. Lembra quando eu falo pra vocês de substrato poroso? É isso. A areia tem essa característica, né? Agora, só a areia não tem nutriente. Por isso que eu misturo com a bagana. E às vezes, às vezes, raramente eu coloco um pouquinho de esterco em cima. Só em cima. Né? Mas a maioria das plantas crescem bem assim. Ó, gente. Molhou e a água desce rapidamente, ó. Isso é uma característica de solo drenado. De solo bem drenado. É isso que palmeira gosta. Se você molhou e a água demora, demora pra descer. Então, seu substrato não é bom. Pelo menos pra palmeira. Pra palmeira não serve. Ela vai apodrecer. Ó, aqui tá molhando bem. Embaixo desse substrato eu botei umas buchazinhas de coco. Porque a fibra de coco, ela é um material que não se decompõe fácil. Deixa o substrato leve. E também tem uma drenagem muito boa. Né? Geralmente, quando você for fazer isso, faça quando você estiver com tempo. Faça um sábado, um domingo. Sabe? Porque isso aqui tem que ser feito assim, gente. Se você fizer muito nas pressas, de qualquer jeito. Aí você vai quebrar a raiz. Você vai colocar tudo. Você vai fazer tudo errado. E aí você não vai ter sucesso. Né? Bom, eu acredito que essa palmeira vai pegar. Tá bom? E tal. Eu vou ficar monitorando ela. E assim que eu tiver notícia de que ela tá crescendo, que ela pegou, eu vou mostrar ela pra vocês de novo. E se por acaso também não der certo, se por acaso ela não aguentar, ela morrer, também vou mostrar pra vocês. Tá bom? A gente vai testando aqui e vai mostrando pra vocês. O que der certo, eu falo pra vocês. O que der errado, eu também falo, né? Não é do meu interesse apenas fazer vídeo. Não, eu quero fazer vídeo, eu quero que esse vídeo seja útil. Opa! Opa, gente. A palmeira aí descendo. Tem muita água embaixo. Calma. Foi só um susto. Eu achei que... Eu achei que era a câmera que tava caindo. É porque embaixo aqui tem bucha de coco, né? E a bucha, a fibra de coco, ela é leve, né? Aí como a água desceu rápido, ficou lá embaixo e o solo ficou um pouco... Um pouco leve, né? E ela desceu. Então deixa eu empurrar um pouquinho a terra. Aqui no caso, gente, eu tenho que fazer isso. Porque o sinal a planta vai cair, né? Vamos lá. Molhar mais um pouquinho. Molhar mais um pouquinho. Esse vídeo vai ficar um pouco longo, gente. Mas o importante é vocês fazerem do jeito certo, né? Não adianta também eu colocar um vídeo de 5 minutos e ficava ruim. Então aqui eu quero dar os detalhes pra vocês. O importante são os detalhes, né? Bom, aqui já tá bem regado, né, gente? Reguei bastante. Pronto. Pronto, a água evaporou. Beleza. Agora eu vou mudar aqui a câmera. Só pra mostrar a planta toda pra vocês, tá bom? Não reparem a bagunça, tá bom? Porque realmente suja tudo. Ó, gente. Aqui a planta. A planta alta até, viu? Ela tem... Acho que ela tem um metro e meio de altura, né? Porque já foi uma mudinha grande que eu tirei, né? Ó. Aqui ela tá bem verdinha. Tá bom? Eu vou ficar acompanhando essa planta e o que vai acontecer com ela. Se ela sobreviver ou se ela morrer, vocês vão saber. Tá bom? Então, gente. Eu peço que vocês curtam, que vocês compartilhem esse vídeo, se você gostou. Tá bom? Um grande abraço pra você e até o nosso próximo vídeo. Tchau, gente. Tchau. Tchau. Tchau.